O negócio dela, o negócio dela é dela. Eu falei com ela, o que você tá sentindo é seu. Você acha que eu fui ofensiva? Não, nas suas palavras... Eu fui clara, não fui. Eu me magoei só com o meu voto. O meu rolê com a Polka, eu já expliquei dez vezes, não foi o voto. Por quê? Lembra quando ela votou em mim com você, com o Arthur, com o Rodolfo? Eu não falei nada, cara, eu não tenho o direito de exigir ninguém de votar em mim ou de não votar. Não foi esse rolê, foi outro rolê. Eu já expliquei dez vezes, não vou explicar mais. Eu falei exatamente isso no confessionário. Você, Arthur e Polka, pra mim, o critério que eu tinha era votaram em mim. Sim. O que aconteceu foi... Não pode dar assim. Eu não consegui votar nela. Eu não consegui votar nela, por quê? Justamente pela nossa relação e pelas conversas que tivemos no dia antes. A gente vive agarrada, a gente dorme junto. Ela demonstrou eu fazendo carinho na cabeça dela. Ela me chama... Daqui a pouco eu vou...